E no vídeo de hoje, a Laura vai ter que trabalhar de papá no Natal. Joga! Eu não deveria ter aceitado esse emprego! Não sei se era legal entrar dentro do fogão. Ah não, sai, bimbi! Sai, bimbi! E ainda, a Laura achou que ia ter presente, mas o que teve foi Jump Scare. Eu espero que esse presente seja pra mim. Boa noite. Em todos vocês, este será o seu primeiro visito a esta história histórica. A bimbi não vai acreditar, o meu boneco de neve ficou perfeito. Tá, agora faltam os olhos. São dois olhos, né? Pronto. Ai, que lindo! Ficou perfeito! Tá, agora é só a gente tirar uma foto. Como é que liga isso aqui? Acho que tem que abrir aqui na frente. Alô! Bimbi! Troca! Ele estragou meu boneco! Devolve a cabeça do meu boneco! Não! Eu sei brincar disso também! Sonho! Cadê ele? Bimbi! Não! Ah não, eu tô congelando, droga! Droga, eu tô congelando, eu tenho que me esquentar. Sai, bebê! Ai, gente, como que eu faço pra me esquentar? Tá voltando, tá voltando! Ai, bebê! Ai, meu Deus! Esse moleque é terrível! Olha só, você vai ficar de castigo! Vai dar uma volta! Até mais! Ai, paz! Tá, vamos voltar! Vamos tirar a foto do... Ah não, bebê! De novo! Vai lá, eu falei pra você dar uma volta! Tchau! Tá, vamos tirar uma foto pra baby! Ela vê como ficou linda! Impressão minha! Ele sorriu! Ai, meu Deus! Eu vi ele sorrindo! Eu não vi sorriso nele, droga! Bebê, não precisa ficar chateado! Você foi muito ruim comigo! Por isso que eu te joguei ali do precipício! Tá, vamos revelar essa foto! Agora é só pôr na máquina... Ai, meu Deus! Por que que fica fazendo esse barulho? Droga, eu não lembro! Eu não lembro que ele era assim! Ele não era assim! Bebê, você fez tudo isso! Anel de inimigo, que saudade! Como é que eu tenho que pegar uma madeira pro bebê? Ah, droga! Você não pode fazer cocô, hein, bebê! Eu não queria tocar a fralda! Justo agora, no Natal! Então não faz cocô! Ai, droga! Tá! Vamos levar você pro fraldário! Eu não lembro de ter fraldário aqui! Achei! Tá, cadê a fralda? Ah, peraí! Peguei sujo! Com um gorrinho! Tá, a gente tem que achar o gorrinho! Cadê o gorrinho? Que estranho! Ficam fazendo uns barulhos estranhos aqui! Parece que cai alguma coisa! Acho que foi uma impressão minha! Tá, bebê! Eu encontrei o gorrinho de... De elfo! Ai, que lindo! Você virou um elfozinho! Um elfozinho ruim! Tá, a gente tem que fazer o peru! Tem que colocar o peru no forno! Olha, bebê! Vou pôr ele aqui! Você fica de olho, tá? Porque eu nunca fiz isso! Sou a minha amiga, baby! Você fica de olho, tá? Oxi! Porque a campanha tá tocando! Caramba! Ô, bebê! Como que você conseguiu chegar aqui tão rápido? Moleque! Você tá muito estranho, hein? Presente! O que é isso? Ai, meu tio! Eu tava com tanta saudade de você, amigo! Ai, você tá tão bonitinho! Como que é? Você trouxe presente! Eu adoro presente! Nossa, tem um monte de presença! Peraí, a impressão minha... Tem mais bonecos de neve! Eu só fiz um boneco! Não fiz tantos! Ele tão... Ele... Ele tá se multiplicando! Droga! Dá pra fechar a porta? Não dá pra fechar a porta? Ai, meu Deus! Tá muito estranho esse jogo! Nude, você viu por que tem tanto boneco de neve lá fora? Tá, coloca... Peraí, que barulho é esse? Ah, não! Peru! Ai, droga! Bebê, eu falei pra você tomar conta do peru, droga! Ai, moleque! É tudo eu! Tá, tire o peru do forno! Pra mim tirar o peru, eu vou ter que entrar dentro! Gente, não é mão boiteia! É entrar dentro do forno! Droga! É só ir pro final! Nossa, até escuro aqui, hein? Que barulho é esse? Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? A gente tá com barulho estranho! E parece que o caminho tá ficando mais longe! Peraí, operou? O bebê! Ah, não! Será que dá pra voltar? Bebê! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Sai, bebê! Não! Ai, moleque! Precisava me assustar assim? Não! Ótimo! O peru tá pronto! Vamos comer! Tá... Sem isso! Tá bom, vamos sentar pra comer o peru! Vai querer tanto ir embora! Toda coisa que a gente faz pra pagar a internet! Poxa! Por que tá me olhando assim, moleque? Eu tô sentindo uma treta! Coma, tá! Eu vou comer, tá? Eu tô com fome, eu vou comer, calma! Ai, não! Você pôs um molho no meu... Na minha sopa! Moleque! Ó, sério, eu vou ter que comer isso! Ai, não! Tem como fugir! Eu não quero comer boneco de pelúcia! Ai, que nojo! Você é muito ruim, moleque! Ai, gatinho, desculpa! Gatinha! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda a sair fora desse bebê! Cadê ela? Ai, sério? Ela sumiu? Gatinha! Gatinha! Volta aqui! Me ajuda, amiga! Eu tô encrencada! Ai, tá! Eu vou tomar leite! Acho que isso aqui não deve ser tão ruim assim! Ai! Newt, o que tá acontecendo com você? Droga! O que você fez com ele, moleque? Nossa, eu tô me sentindo estranha! Esse leite tava estragado! Ah, não! Ah, sério? Eu virei o bebê? Moleque, você sabe ler por um acaso? Por que você tá contando a história? Ah, não! Sério, ele me colocou dentro da água! Nossa, tem um monte de... Bonecos de neve! Droga, tão se multiplicando! Espero que eles sejam bons bons! Ah, não! Eles estão se movendo! Ai, cara! Ai, qual é? Abre a porta! Vai! A porta abre, por favor! Ai, meu Deus! Droga, tô com um barulho de risada! Droga! Esse aí era o meu boneco! Tá, eu tenho que pegar o presente que falta! E acho que eu tenho que levar pro bebê! O bebê quer presente! Toma, moleque! Agora me deixa sair daqui! Você não tá pagando o extra! Meu, te calma, amigo! A gente vai sair dessa! Não se preocupa! Não precisa ficar com medo! Tadinho! Tadinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, não! Droga! Eu não tenho um só! Tá, eu acho que é o último presente! Tá, eu acho que é o último presente! Ah, o que é o último presente? O que é esse? O que tá ficando assim? Que estranho! Eu espero que esse presente aqui seja pra mim! Ah, não! Bebê! Eu levei um monte de jump scare! Eu quero ir embora, troca! Será que o presente tá ali? Não, acho que tá pra cá! O que foi? O que foi? Oxi, tá lá em cima! Eu, hein! Tá, agora eu abro o presente! Olha, achei um presente perfeito! Pra mim! Não! Pode ir judiar do Newt! Bebê! Ruim! Bebê! Tô mal! Isso é porque você não me pagou extra! Tá, agora eu vou pra cama! Não chora! Tchau, Newt! Presente final! O presente final dele? Como assim? É pra você? Tem a falta do Newt! Será que é pro Newt? Ai, que lindo! Ele preparou um presente pro Newt! Ai, bebê! Nossa, que legal! O que aconteceu? Newt! Amigo! Amigo! Você tá bem? Troca! Não! Bebê! O que você fez com o meu amigo? O que você fez com o meu amigo? Ah, não! O que você fez com o nosso papá? No! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês, tchau!